É rapaziada, pra surpresa de zero pessoas, o Corinthians perdeu mais um, porque surpresa é quando ganha. A gente sabe que é difícil você focar num jogo sabendo que tem uma semifinal terça-feira, que você precisa do resultado pra salvar sua temporada. Mas assim, como é que eu posso dizer? Vocês começaram o jogo bem, começou pressionando, marcação alta, mas fez o gol. Parece que o espírito do Luxemburgo tá impregnado nessa bosta. É claro, né, Felipe? Eu saio ainda. Ô, Felipe, é que, mano, eu tava até pensando isso daí durante o jogo, assistindo. É que esse time, provavelmente, ainda tá com um legado mau do trabalho do Luxemburgo, que é ficar, querer se retrancar e que não sei o quê. Só que, mano, a gente sabe que esses caras não treinam físico, tá ligado? Então, o começo do jogo foi avassalador. O Corinthians em cima, marcando forte, que não sei o quê. Só que como não treina físico, não tem como aguentar essa intensidade. É a mesma coisa que aconteceu ano passado com o Vitor Pereira. Os primeiros jogos, ele fazia a marcação alta. O que que acontecia com o time no segundo tempo? Caía de produção. É o que aconteceu hoje também, tá ligado? Aí, aí, junta os caras tudo cansado com o legado do Luxemburgo. Já falei muito. Não, não só do Luxemburgo. Luxemburgo, da gestão toda, né? Luxemburgo, Silvinho, Lázaro, desses caras tudo. Junta isso daí, filho, virou o que aconteceu no final do primeiro tempo e no segundo tempo. Porque, ah, o Corinthians voltou melhor o segundo tempo. Voltou melhor, entre aspas. Entre muitas aspas, tá ligado? Deu um chute só que foi o gol, pô. Porque o São Paulo tava ganhando. O São Paulo não precisava sair pra contra-atacar, não. E ainda contra-atacou. Mas o São Paulo não precisava. Se quiser sentar em cima do resultado, poderia deixar o Corinthians chutando à vontade. Que hoje, o jogo poderia estar rolando até agora. O Corinthians não ia fazer esse gol. Porque chegava com uma qualidade horrorosa, irmão. Horrorosa, tá ligado? Aí você vai ver as substituições. O cara me coloca o bíblio e o Michael fica o jogo todo. Então, eu não faço no banco. Fausto no banco. Aí o Maicon fica... O Maicon, o Maicon não pode jogar no Corinthians nunca mais, maluco. Deve estar no contrato dele, né? Senhora, velho, mano. O Maicon não pode vestir a camisa titulada o Corinthians, velho. Deve estar no contrato dele, não é possível. O Maicon, todo jogo ele fica uns 90 minutos. É um cara que assim, tem até um passe ok, o lançamento. Mas dizem que ele é bom pra organizar a saída de jogo. Que eu também não vejo que ele só toca pra trás. Mas é um cara que em marcação não entrega nada. Não entrega nada. Você ter um volante que não entrega nada em marcação, é melhor não ter. Ainda mais se ele for o primeiro volante. É melhor não ter, entendeu? Hoje o Corinthians entrou no campo... Assim, pra deixar bem claro, eu vou deixar a minha opinião. Esse time que o Duílio montou... Duílio, parabéns. Você montou o time com o pior custo-benefício da história do Corinthians. Eu tenho certeza disso. Ah, tranquilo. Eu falo isso com absoluta certeza. O time que caiu pra Série B tem um custo-benefício maior do que esse. Porque lá os caras não ganhavam quase nada. Hoje não pagavam quase nada pros jogadores. Era um bando de jogador ruim que já não tinha expectativa nenhuma. Você montou o terceiro elenco. O terceiro elenco mais caro do Brasil. Pra absolutamente nada. Nada. Você gastou muito dinheiro pra nada. Gastou no Gui não tinha. E o piorou. Com 20% do que você gasta pagando pra esses caras, você montaria um time até melhor que esse. Ô, Pablo, é só ver a folha salarial do... A folha salarial do Fortaleza é quase três vezes menor do que a do Corinthians. E o elenco do Fortaleza hoje é muito melhor do que o do Corinthians. E você vê os jogadores hoje que... Gente, eu juro. Olha pra você ver o nível que a gente tá. Compara, né, entre o Gato do Corinthians com Cuiabá, Bragantino, Fortaleza. Esses três. Aí você me explica o que é saber gastar dinheiro. Cuiabá não vai chegar nem perto do rebaixamento, gente. Cuiabá não vai chegar nem perto do rebaixamento, inclusive tá na frente do Corinthians no campeonato. E o Bragantino que o Felipe citou, amanhã vai pegar o Palmeiras lá no Nabi? Não sei não, acho que o Bragantino ganha amanhã. Passa o Palmeiras, o Bragantino pode chegar na vice-liderança. Vai pra Libertadores. O Bragantino tá em quinto hoje, pode ir pra vice-liderança ou ficar em terceiro. E olha como que o Caragasta tá lá. Foi um dinheiro burro. Se eu não me engano, o Bragantino é a menor folha... Não, não é a menor não. Mas tá ali. Não, mas aí você não precisa nem comparar com os melhores custo-benefício, tipo Bragantino, Botafogo. Você pode comparar Cuiabá, entendeu? Você pode Cuiabá com times bem inferiores, porque o Corinthians ele gasta muita grana com um bando de jogador horroroso. O Cruzeiro, por exemplo. Com o ex-jogadores. O Cruzeiro, por exemplo. Tá um futebol parecido com o do Corinthians, mas gasta muito menos. Cara, o time que entrou em campo hoje é pavoroso. Hoje o Corinthians tinha meio campo com o Cantilho, o Mike e o Juliano, gente. Não dá. Cantilho, o Mike e o Juliano. O Juliano até jogou bem, mas... Com o que o Corinthians gasta, esse meio campo é pra ser um meio campo? Mesmo reserva? Cara, é inacreditável esse time do Corinthians hoje. É inacreditável. Eu já sabia que poderia perder. Eu já sabia. Eu sabia que a chance de perder era grande. Eu já imaginava que ia perder. Mas, porra. O Corinthians ainda teve 20 minutos de jogo. Os primeiros 20 minutos aconteceu bem. Eu tava até caçando alguns pontos positivos pra analisar. Marcação, conseguiu marcar. Gente, o time hoje bateu. Fez muita falta. Não é característica desse time. Esse time do Corinthians é um time extremamente passivo. Ele deixa. Ele gosta de ser dominado. Hoje não. Hoje o Corinthians até bateu no começo do jogo. Mas acho que, como o outro falou, até em questão física o time também cansa. Porque o físico do time é ruim. Não ia aguentar fazer isso o tempo inteiro. Aí o São Paulo subiu, encaixotou o Corinthians e foi uma questão de tempo pro São Paulo virar o jogo. A realidade é essa. Terça-feira, o Corinthians vai pro jogo contra o Fortaleza. Não sei, mas provavelmente dois ou três treinos. Não sei como é que vai ser. Eu acho que dois treinos só. Os caras fizeram um, porque amanhã é recuperação, segunda-feira pode ser treino e terça-feira viaja, porque o jogo é terça-feira. Não, ele viaja depois do treino. Pode ser também. É, viaja depois do treino. Provavelmente. Então o Corinthians vai fazer dois treinos pro jogo contra o Fortaleza com o novo treinador, que, gente, também não é suficiente. Que é o que a gente tava conversando aqui no off, né, Paulo? O Mano Menezes hoje, ele não pôde estrear à beira do campo, porque ele tava suspenso. Aproveita isso, pega os caras que vão jogar título lá na terça-feira, todo mundo se fecha dentro do CT pra treinar até o dia do jogo de terça-feira. E manda os reservos sub-20 pra jogar contra o São Paulo. Hoje perdeu, já ia, mano, se colocasse reserva ia perder do mesmo jeito. Então, mano, coloca os sub-20, coloca os reservas pra jogar contra o São Paulo. Pra que colocar o Renato Augusto nesse jogo de hoje? Sem necessidade nenhuma. Por mais que você coloque o Renato Augusto, o Renato Augusto vai jogar pra quem? Ele joga sozinho. Não joga. Não adianta, só de ele não ia arrumar nada, gente. É questão de, a gente fala, o Corinthians é muito mal administrado, o presidente tem que chegar e falar assim, ó. Mano, você tem o objetivo, quer classificar na terça-feira. Ah, não vai dar terça-feira, não tem problema não. E se jogar aqui com o clássico, a gente vai mandar os caras que não vai jogar e você fecha aí com os caras e dá tempo. Ah, mas é clássico, irmão. Eu sei que é clássico. É a rodada de brasileiro, irmão. Irmão, a gente tá com uma semifinal, podendo ir pra uma final, às vezes, peraí, velho. Porque é literalmente a única chance que o Corinthians tem de ser campeão na Sul-Americana. E vou mandar relógio aqui também. A única chance de ir pra Libertadores. Isso, o cara não sabe fazer planejamento pra própria gestão dele, nem nisso. Que pode ser o único título que ele vai ganhar na gestão dele. Tá ligado? Nem gerir esse jeito ele sabe. Isso daí todo mundo sabe que ele não sabe trabalhar, que ele não sabe programar, que ele não sabe nada. Isso daí a gente já sabe. Entendeu? É que nem eu falo, não vou criticar 100% porque, querendo ou não, como você disse, é clássico. É rodada de brasileirão, é. Mas é clássico. Então, assim, eu entendo a vontade de ganhar. Até porque, é que nem o Tu falou, o Mano não pôde tá hoje, né, no jogo. Mas, assim, começou agora. Querendo ou não, era um jogo que, se ele ganhasse, já seria um bom começo. Mas não é. Isso não é nem trabalho do Mano, infelizmente. Mas ele não já começou a treinar um time. Um treino é um jogo, então. Que é a questão? Na verdade, eu acho que o treino... Sim, mas só que ele já tá com o técnico do time. Então, já seria uma vitória boa, querendo ou não querendo. Entendeu? Então, eu não vou criticar 100%. Agora, assim, o que eu espero é chegar terça-feira, ganhar, não precisar ir pra pênaltis, que, pelo amor de Deus, é difícil. É difícil. Com o cenário... Com o empate nojento que os caras conseguiram aqui. Com o cenário atual, mas os pênaltis eu não vou falar não. E mais uma vez, desculpa falar uma realidade aqui. O Luxemburgo, não, o Duílio, você é um animal. Desculpa falar aqui, pela décima vez aqui. Você sempre erra o timing de demitir a bosta do treinador, mano. Manteve o caralho do Silvinho. Jogou um mês de pré-temporada no lixo pra chegar a três jogos e trazer o Vitor Pereira sem pré-temporada. Aí chega no final desse ano, você coloca o Lázaro lá. Vai lá, espera a data FIFA toda. Um mês com o time parado. Um mês, você espera perder o jogo nas reivindicadoras pra mandar o técnico embora. Aí vem o Luxemburgo. Data FIFA não, Felipe. Eliminação. 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 Verdade. Se fosse data FIFA, tá... Eliminação pro Ituano. Nas quartas de final de um Paulista. Dentro de casa. Projento. Deixa um mês, pra depois, quando prendendo a Libertadores do jogo em casa, pra mandar o cara embora. Não, e pior, Felipe. Pega um treinador, aqui no caso do Luxemburgo, que faltando duas rodadas ainda de Libertadores, tendo muita chance pra se classificar. Contra o Argentino Júnior, lá, o cara já queria mandar time reserva e abandonar o principal campeonato do ano. Nesse jogo específico, o Corica tava com o jogador a mais, eles não tentaram ganhar o jogo. Você tá entendendo? Era só ganhar os dois jogos, só ganhar os dois jogos que conseguia. E aí, desculpa aí pra complementar. Aí depois vem a Copa Sul-Americana. Ganha. A gente classifica de boa com o jogador de Boita. Aí chega aquela fase dos 11 jogos sem perder. Aí beleza, tranquilo. Dois, não, acho que era três jogos que faltavam. Mas deixa eu continuar, rapidinho, com o raciocínio. Aí a gente vê o Coricas com futebol pífio, no Campeonato Brasileiro com desempenho nojento. Não sai de parte de baixo da tabela nunca, com um orçamento gigante. Aí vem o jogo contra estudiantes. Joga aqui em casa, joga mal, mas ganha. Com gol de escanteio, mas beleza. Chega no jogo da volta, você é completamente humilhado pelos estudiantes. Humilhado. Ali já era pra ter sido mandado embora ali. Para o tempo do cara trabalhar, mas beleza, você não quis mandar embora. Aí chega o jogo contra o Fortaleza. Que é literalmente o seu adversário pra você ir pra final. Você vê o jogo do Coricas com o Fortaleza. O Coricas foi completamente humilhado pelo Fortaleza. Perdeu aqui dois anos, mas podia ter perdido demais. Os caras perderam o pênalti, que teve chance até de fazer quatro gols no Corinthians. Você vê aquele jogo e manteve o Luxemburgo, mano. É tipo assim, olha, eu tenho um jogo contra esse mesmo time aqui. Meu time tá muito pior que o adversário. Eu vou manter o trabalho. Aí Deus, pra te abençoar, te deu onze dias. Sem futebol, pra você colocar um técnico pra poder preparar o time contra o Fortaleza. O que você fez? Esperou os onze dias, não mudou. Esperou o jogo da ida, empatar com o Fortaleza pra não ganhar, pra poder trazer a bolsa do técnico. É muito um porro, mano. E não é um negócio que, tipo assim, a questão do Willian, não é um bagulho tipo, ah, ele não teve o que fazer. Cara, ele teve inúmeras oportunidades. Com o mano no mercado. Durante os três anos, ele teve todos, em todos os momentos, ele teve a oportunidade de fazer a coisa certa. E ele não fez em nenhuma. Com a do Silvinho, que ele podia ter mandado embora, ele teve a pré-temporada toda pra deixar o Vitor Pereira lá, na pré-temporada. Ele não fez nem nada. No segundo ano, Dorival tava no mercado pra fazer a pré-temporada no Corinthians lá e não quis. Agora o Mano Menezes tava no mercado, que foi mandado embora, os onze dias você jogou no lixo também. Ele não teve, ele não acertou o timing em nada. E outra, o mandato, agora tá especulando aí, dinheiro novo no Corinthians, não sei o quê, vai fechar um bilhão de receita. Aí eu te pergunto, um bilhão de receita pra quê? Se você gasta absurdo de dinheiro no elenco, que não presta pra nada. Ela vai pagar setenta mil pra Juliano. Que não ganha título. Um elenco caro que não ganha título. A folha salarial alta, a renda é alta, mas os gastos também é alto. E não tem título nenhum, não tem nenhum custo-benefício. A dívida não abaixa. E aí? Tá servindo de quem esse dinheiro? Rapaziada, pra vocês verem o nível do absurdo, tá? O Corinthians está jogando a Copa Sul-Americana com a terceira maior folha salarial do Brasil e não é favorito. Inclusive, esperamos um milagre pra poder passar. Eu vou dar até o São Paulo no passado. O São Paulo no passado com o time do Rogério Senna, todo mundo falava mal. Chegou na final da Sul-Americana. Mas é porque jogava o futebol esplêndido? Não, porque a Copa Sul-Americana tem um nível baixíssimo. E mesmo assim, a gente não é favorito lá. E digo mais, se a gente acabar indo pra essa final, muito provavelmente é contra a LDU. Irmão... A gente tá jogando mais bola que a gente também. Irmão... Os times do Vale, LDU, a gente não joga. Júnior, estudiantes. Cara, esses times são de ligas muito mais fracas que o Brasileirão. Esses times, provavelmente no Brasileirão, brigariam contra o rebaixamento igual a gente. Mas eu acho que indo pra final vai ter tempo pro... Não, ok. É, vai ter tempo pro... Vai ter a data FIFA agora. Essa semana agora, a outra já vai ter data FIFA. Acho que o pior é passar. Passou pra... Mas o que eu falo, os 11 dias lá. Que, de novo, ele podia ser... Os outros... Ele poderia ter duas data FIFA. Ele poderia ter duas data FIFA. Ele pega, igual eu falo... E outra, pra manter um trabalho que na sequência ele joga fora. Esse foi sempre assim. Quase um mês, Felipe. Eu banco o Silvinho. Um mês jogado no lixo, três jogos, sai fora. Não. Eu vou bancar o Lázaro. Perdeu na Libertadores, fora. Eu vou bancar o Luxemburgo. Empalhou o primeiro jogo, fora. Se manda o Luxemburgo antes da primeira data FIFA... Se manda contra o Estudiantes. Ou contra o Fortaleza, o jogo... Até a final, o Mano Menezes ia ter quase um mês de parada. Eu vou te falar, sabe qual que era o jogo que ele tinha sido mandado embora? O jogo era o Fortaleza. Porque ali já mostra que o time é muito discrepante. Ele tinha que ser mandado embora ali. Ali, mas não mandou. Quanto game ele teve na segunda oportunidade? Não mandou porque fez quatro gols. E aí a gente vai ver o resultado aí, ó. Obrigado, do Luxemburgo. Do Luxemburgo. Não, tu foi no resultado do trabalho do Luxemburgo, né? Eu acho que do Luxemburgo o ápice foi o Estudiantes, cara. Aquele jogo ali foi o ápice. Ali é tipo... O Corinthians não pode se submeter a isso. Ah, em questão de campo, né? É o que eu falo, Pablo. Porque se foi em questão de coletiva, antes desse jogo aí, teve o São Paulo. Eu falo a questão porque é o seguinte. Antes desse jogo, teve o São Paulo, ele falando que queria entrar pra perder. Mano, na moral, velho. É que aqui no Brasil... Não existe um técnico de um time e na coletiva que quer entrar pra perder, porra. Aí eu vou ler o seguinte. O primeiro tempo que ele queria perder. Tá de brincadeira, mano. Conseguiu, sabe? Passou um pouquinho. Eu falo o seguinte, velho. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que nós temos uma técnica que ir embora com vitória, tá ligado? Então, foi humilhado com estudiantes, foi. Eu mandaria embora ali? Eu mandaria. Mas, ah, classificou? Manteve. É a justificativa idiota pra manter. Eu não concordo, mas teve a justificativa ali. Sim, gosta que a cultura... Agora, contra o Fortaleza que a gente perdeu lá, foi humilhado que é o adversário direto da semifinal. Por que que manteve? Por que não é o jogo importante? Por que ainda vai ter? É porque tinha muitos jogadores mistos ali, né? É, a espera pra poder empatar aqui em casa, podendo garantir a classificação, espera empatar pra decidir lá, no Castelão lotado por 80 mil, meu Deus. Mas é isso, família. Muito obrigado pela audiência de hoje. A gente já tá aqui, eu tô até falando tudo em bolada aqui. 16 minutos pra falar desse time nojento, dessa porcaria desse time, mas tamo aí, né? Terça-feira, vamos jogar com a vida, vamos ver se o mano consegue fazer essa classificação pra gente. E lembrando que amanhã a gente vai fazer react de Bragantino e Palmeiras, tá, família? Então já chega deixando o like aí nos conteúdos aqui do canal, certo? Tamo junto, valeu. Valeu, família. É nóis.